Pra que se for, veja na boca, foi tirar a roupa Na pragação, fez minha cama quebrar Pra que se for, veja na boca, foi tirar a roupa No quarto escuro, fez o meu amor Pra que se for, veja na boca, foi tirar a roupa Na pragação, fez minha cama quebrar Veja na boca, foi tirar a roupa No quarto escuro, fez o meu amor Ajá, 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 ajá Vai dar hora que você foi me delle a Ajá, 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 ajá Vai dar hora que você foi me delle �장 Na pragação, fez minha cama quebrar Alguém que fez minha renda mudar Amigatoriamente eu me lasquei Que dinheiro que está chegando ia se apegar Pra que você foi beijar a boca? Foi tirar minha roupa Na bagaceira fez minha cama quebrar Pra que você foi beijar a boca? Foi tirar minha roupa No quarto escuro fez meu olho Pra que você foi beijar a boca? Foi tirar minha roupa Na bagaceira fez minha cama quebrar De minha roupa Foi tirar minha roupa No quarto escuro fez meu olho Alguém que fez minha roupa Foi tirar minha roupa Foi tirar minha roupa Onde está a hora que você deseja falar?